Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde Espírito de Deus. Com o Filho e com o Pai. Inundai a nossa mente. Nossa vida iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes para os outros inflamar. Adeus, Pai, e ao Seu Filho. Por vós, dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Anunciarão os profetas Que da Virgem Maria Nascerá o Salvador Senhor, que desça sobre mim a Vossa graça E a Vossa salvação que prometestes Esta será a minha resposta aos que me insultam Eu conto com a palavra do Senhor Não retireis vossa verdade de meus lábios Pois eu confio em vossos justos julgamentos Cumprirei constantemente a Vossa lei Para sempre eternamente a cumprirei Para sempre eternamente a cumprirei É amplo e agradável o meu caminho Porque busco e pesquiso as Vossas ordens Quero falar de Vossa lei perante os reis E darei meu testemunho sem temor Muito me alegro com os Vossos mandamentos Que eu amo, amo tanto mais que tudo Elevarei as minhas mãos para louvar-vos E com prazer meditarei Vossa vontade Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Esperando, esperei no Senhor Esperando, esperei no Senhor Inclinando-se ouvi o meu clamor Retirou-me da cova da morte E de um charco de lodo e de lama Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza Devolveu a firmeza a meus passos Canto novo Ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Muitos vejam, respeitem e adorem E esperem em Deus confiantes É feliz quem a Deus se confia Quem não segue os que adoram os ídolos E se perdem por falsos caminhos E se perdem por falsos caminhos Quão imenso, Senhor, vossos feitos Maravilhas fizestes por nós Quem a vós poderá comparar-se Nos desígnios a nosso respeito Eu quisera, Senhor, publicá-los Mas são tantos quem pode contá-los Sacrifício e obração não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse, eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração vossa lei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vós sabeis não fecheis os meus lábios Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade na lei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Não negueis para mim vosso amor Vossa graça e verdade me guardei Pois desgraça sem conta me cercam Minhas culpas me agarram, me prendem E assim já nem posso enxergar Meus pecados são mais numerosos Que os cabelos da minha cabeça Desfaleço e me foge o alento Dignai-vos, Senhor, libertar-me Vinde logo, Senhor, socorrer-me Mas se alegre em vós rejubile Todo ser que vos busca, Senhor Digam sempre, é grande o Senhor Os que buscam em vós seu auxílio Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor minha vida E por mim se destobra em carinho Vós me sois salvação e auxílio Vinde logo, Senhor, não tardeis Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Anunciarão os profetas Que da Virgem Maria Nascerá o Salvador Acontecerá naquele dia Que os emanescentes dos filhos de Israel E os fugitivos da casa de Jacó Em verdade Dependerão do Senhor O Santo de Israel Um resto voltará O resto de Jacó Para o Deus Poderoso As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra Vossa glória Cheguem à vossa presença, ó Deus As nossas orações suplicantes E possamos celebrar de coração puro O grande mistério da encarnação do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém